No vídeo de hoje eu vim mostrar aqui pra vocês o top 3 melhores addons de animes para Minecraft Pocket Digital e Minecraft Bad Rock E lembrando galera, essa daqui é a minha opinião, então esse é o meu top 3 E se você tem uma opinião diferente, comenta aí nos comentários, beleza? Pra gente tá conversando e vendo as opiniões de cada um E lembrando também rapaziada, que é o top 3 atualizado, sim, só addon recente Então não vai ter addon muito antiga e etc, então vocês vão comentar Ah, falta addon, é porque ela é muito antiga e eu fiz um top 3 Porque, sei lá, eu não encontrei muitos addons de anime pra fazer um top 5 ou um top 10 Então eu tô fazendo um top 3 e bora pro vídeo, que o vídeo tá muito massa, é nóis Em terceiro lugar eu coloco addon Animes Stars Sim galera, é uma addon nova, é uma addon muito bonita Onde tem Kimetsu no Yaba, Nanatsu no Taisai, que é onde mais tem modos Naruto E também tem alguns modos de Attack on Titan, que na real só o Levi, né? Essa addon é muito bonita, quando eu falo muito bonita, é muito bonita mesmo Com os modos bem show de bola, bonito, modelado, como vocês podem estar vendo Eu também gosto muito da textura, porque é a textura HD cartunesca E eu amo textura cartunesca, desse jeito a addon me ganha Se você tem uma textura cartunesca, você vai me ganhar, é sério, eu amo muito Olha isso aqui, a divindade suprema, eu acho que é a divindade suprema mais bonita de todas as addons E se ela é tão boa assim, porque ela fica em terceiro lugar? Ela fica em terceiro lugar porque é uma addon muito nova e recente Então ela tem alguns bugs, sim galera, ela tem alguns bugs que precisam ser melhorados E também tem poucos modos, tem poucos modos, mas ela é uma addon bem legal e fácil de se jogar Ela é uma addon fácil porque tudo é craftável, então é só você derrotar os bichos e fazer o seu craft que você vai estar conseguindo jogar E o pvp dessa addon é muito insano Sim, o pvp é muito da hora porque é bem balanceado, então você não vai ver um modo dando hit kill no outro, etc A não ser se a diferença de poder for muito grande Tipo, você pegar o modo arc mv1 contra uma divindade suprema, aí sim você vai tomar hit kill Mas se você tiver com o modo de igual pra igual, vai ser bem legal o pvp e vocês vão gostar muito Porque eu gosto muito de addon que o pvp seja sincero, então essa addon tem um pvp sincero Se ela arrumar alguns bugs do craft e também colocar mais modos, ela pode estar subindo nesse rank Qual é o bug que eu falo? É que você só pega aqui a sua genkai Que nem eu peguei Ryuga, não, na real é o Tsutsuki, né? E com isso daqui eu vou servir pros meus craft, galera, sim, eu vou poder craftar só com essas coisinhas que eu pegar aqui Porque esse dna não dropa de mob, então eu tenho que pegar essa luck block Porém ainda não tem como pegar essa luck block, porque o vendedor ainda não funciona Então arrumando esse bug, conseguindo colocar pro vendedor dropar ou vender luck block Vai ser uma addon perfeita e ainda colocar mais alguns modos, mas eu gosto muito dessa addon Em segundo lugar eu coloco a addon animes crazy, sim galera, minha addon Mas não é porque ela é minha addon, eu sou o dono e o criador que ela tá em segundo Tá, eu acho que isso daí pode ter uma influenciadinha Não, sem brincadeira, galera, é uma addon bem legal, uma addon bonita e que eu gosto muito Até porque foi eu que fiz E eu vou tá ensinando a vocês a jogar o básico Pra você conseguir o menu da addon pra pegar o seu mod inicial, você tem que derrotar o crazy Sim, eu mesmo Porém tem dois crazy, galera Tem o crazy Ryuga, que ele é vendedor, ele vende alguns itens E tem o crazy Uchiha, que te dá o menu Assim que você derrota o crazy Uchiha, você pega o menu E com o menu você pega o seu mod inicial De Nanatsu, Naruto ou Dragon Ball Eu li tudo errado, mas é isso aí, tá? De Naruto você pode pegar Ryuga ou Uchiha De Nanatsu você pode pegar Demônio ou Faro deusa E de Dragon Ball você pega o Sayajin Se liga no cabelo, o Sayajin E ela é uma addon muito fácil de jogar Porque todos os modos são craftáveis E os crafts são bem fáceis também Até porque eu gosto de addon fácil E ela também é uma addon bem bonita Se liga nos modos como são Olha o Rei Demônio Até hoje eu falo que o meu Rei Demônio é o Rei Demônio mais bonito do MCP É sério, é muito lindo o meu Rei Demônio Vários e vários modos bonitos mesmo De Naruto Dragon Ball Olha a musiquinha, bem musiquinha Mas já já ela para pra não dar copyright, né? Até porque eu sou youtuber, né? Parou e pum, falei? E ela também, galera, é uma addon cartunesca Vocês lembram que eu falei que eu gosto de addon cartunesca? Então, é bem cartunesca aqui os olhos Como você pode estar vendo Cartunesca e HD Olha que lindos olhos de deusas E também tem até o meu Baryon Que é um dos Baryons mais bonitos da minha opinião Sim, meu Baryon Eu acho o meu Baryon muito lindo, rapaziada Olha que Baryon lindo, cara E ela também é uma addon onde o PVP flui, mano Porque como eu falei Eu gosto de PVP Então a minha addon é feita pra PVP Então o PVP da minha addon é muito sensacional Muito bacana e muito massa E por isso ela merece ficar aqui em segundo lugar, tá? Animes Crazy Em primeiro lugar, não poderia ser outra, né? Estou falando da Animes Universe Supreme Sim, galera A melhor addon de animes da atualidade E também a mais completa Quando eu falo a mais completa É a mais completa mesmo Porque olha o tanto de itens e de animes Sério, tem muitos animes e muitos itens Que nem você encontra aqui Tokyo Ghoul Você encontra solo leveling Slime Alguns animes diferenciados Como Anos e A Verdade Tem até aquele dos deuses Ragnarok Naruto Nanatsu no Taizai Mob Psychon Jejutsu no Kaisen One Punch Man Dragon Ball My Hero Academia Bleach Jojo E muito mais Ela é uma addon que já te dá ajuda Até porque você tem uma chance de começar com uma arma Que nem eu não comecei com nenhuma Ah não, a arma é agora Aê, comecei com uma arma aqui Com 13 de dano Um bastão Da hora E também o modo inicial Você tem a chance de vir o modo inicial Que nem eu vim com o Jinwoo Caraca, eu vim com o modo bom E até mesmo uma roupa Tá, mas agora o pai tá bala E ela também é uma addon simples Até porque o sistema funciona por crafting Assim, galera Tudo é crafting Eu acho bem mais da hora assim Então você derrota os NPCs aqui Pega as coisas e crafta seu modo E também tem como você comprar os seus modos, tá? Modo não Mas comprar aqui as mana pra você craftar as suas coisas É bem massa essa addon Muito massa mesmo E o PVP dela rola solto É um PVP muito da hora e balanceado O que eu gosto é que o Yu-Gi-Lu se esforça muito Pra fazer um PVP balanceado Então o PVP daqui sempre vai ser bem balanceado E por isso que eu gosto Porque essa addon o PVP come solto Mas bom Eu acho que essa addon merece estar em primeiro lugar E rapaziada Esse foi o meu top 3 melhores addons de animes da atualidade Para Minecraft Pocket Edition e Minecraft Bedrock Eles estão atualmente na versão 1.19.20, tá? Pra quem anda perguntando aí Então eu quero que vocês baixem as addons Na real e se divirtam muito E que vocês curtam e tenham gostado, tá ligado? Se vocês tem uma opinião diferente, comenta aí Mas essa é a minha opinião E se querem a parte 2, comentem Então tamo junto Um forte abraço E até o próximo vídeo É nóis! E até o próximo vídeo